Em março de 2015, a Tatiane foi parar na UTI depois de ter um AVC hemorrágico enquanto trabalhava. Desde então, ela e a família lutam juntos pela recuperação. Já em casa, meses depois, os médicos indicaram fisioterapia domiciliar para a Tatiane. Sem dinheiro para pagar o tratamento, ela teve que recorrer ao SUS. Inicialmente, foram concedidas 20 sessões, mas de acordo com o próprio sistema, depois disso, ela teria que voltar ao fim da fila do SUS. Preocupados com a recuperação dela, os familiares decidiram então entrar na Justiça contra a Prefeitura para que o tratamento fosse feito sem interrupções. Porque tem um tempo limite para o cérebro se reabilitar. Então, aí ela precisa que isso aconteça o quanto antes. Tanto que quando ela vinha recebendo as sessões certinhas, ela teve uma melhora muito grande. Mas aí agora está estacionado, porque nem para frente, nem para trás. A Justiça concedeu a Tatiane o direito ao tratamento de fisioterapia e ainda o de fonodiologia. O problema é que a Prefeitura alegou não ter estrutura para fazer o atendimento domiciliar e acabou recorrendo da decisão. Nesse meio tempo, o juiz chegou a sequestrar recursos do poder público para que Tatiane realizasse mais algumas sessões. O juiz determinou que ela tem direito até ela receber alta do médico dela. Mas, infelizmente, a gente não está conseguindo com que a Prefeitura cumpra o que o juiz determinou. Ela vem recorrendo. O caso da Tatiane é um dos milhares que existem em ações contra municípios, Estado e a União, dependendo do tipo de medicamento ou tratamento que está sendo requerido. Só no ano passado, aqui em Santa Catarina, as ações movidas contra o poder público chegaram a somar R$ 784 milhões. Segundo este advogado, o poder público, como gerenciador dos recursos, está no direito de recorrer deste tipo de ação judicial. Até porque esses valores não fazem parte do orçamento e acabam gerando gastos extras. A Prefeitura pode recorrer. Ela tem o direito de recorrer. Mas, caso a Prefeitura não forneça os medicamentos, o juiz faz um pedido determinando que o advogado apresente três orçamentos. E, se ela não fornecer o medicamento, ele penhora o valor da Prefeitura para cobrir os custos desses medicamentos. Os casos envolvendo ações judiciais também são aplicados para tratamentos onde os planos de saúde alegam não terem cobertura. E, tanto para os pedidos que envolvem o SUS, quanto para os planos particulares, o cidadão pode procurar um advogado de confiança. Pagar um advogado pode na Defensoria Pública. A Defensoria Pública atende as pessoas que têm uma renda até o valor de três salários mínimos. E as demais pessoas não atendem na Procuradoria Pública. Eles têm que procurar um advogado da sua confiança.